Olha, esse projeto, eu posso dizer que foi um... Eu tive sorte desde o começo, com a compra do apartamento, com essa vista linda, e a escolha das arquitetas não poderia ter sido melhor. Amarelo foi outra sorte que eu tive, porque eles me atenderam tudo que eu precisava, assim, de material, o Cinex lindo, esse painel aí de vidro. Então, tudo que eu ia querendo ia acontecendo lá, e foi fantástico. A montagem dos móveis funcionou tudo da melhor forma, não tenho nada a reclamar, só elogiar mesmo. Muito feliz, o projeto não poderia ter ficado melhor, assim, eu acho que excedeu a minha expectativa, eu poderia dizer.